Você chegou em minha vida Pensava que só havia saída A porta onde você entrou Que pra muita gente fechou Te aceitei desse teu jeito louco Te estranhei, mas te amei pouco a pouco Abracei teus planos, deu suspiros Escrevi seu nome em meus papiros Venho em pés de Elan Tornou meu coração seu fã Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá A cada toca me tornei mais teu O meu amor que já me pertenceu Sou teu num momento mais escuro Você trepou, saltou o meu muro Do lado de cá terás carinho Eu nunca mais me achei sozinho No teu cheiro Achei a paixão, achei o novo A minha inspiração A levar-se por novos rumos Tiraste de minhas dores, de espaços profundos O preencheste por completo Ai meu amor, como isso é certo Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá Agora vem, vem para os meus braços Quero trocar, beijos e amassos Nosso amor, é universal Nossa procura, chegou ao final Acabaram as dores, acabaram as lágrimas Nossas vidas fizeram novas páginas Corremos por medo, caímos o sono Conquistámos mundos, subimos ao trono Tornámo-nos reis, vivemos o prazer Vamos acordar, pois está amanhecer A chama levantou suave, serena A paixão ficou, é minha alma pequena Das nossas metades, fizemos ao inteiro E este nosso mundo, ganhou um novo cheiro Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá Pegou minhas mãos, correu pelas ruas Corpos de espíritos, almas nuas Você chegou, disse que quer ficar Chama meu coração de lá Eu não tenho razão Mas eu ainda quero seu coração E com você eu me sinto novas Não tenho nada Eu até o lado Marcelinha Não tenho nada Eu estou aqui Não tenho nada company